Hoje viramos brinquedos aqui no Minecraft, não é mesmo, K.R.? Exatamente, K.R., não só a gente, mas o mundo inteiro, meu caro amigo. Exatamente, e para isso trouxemos os nossos amigos Wesley's Vulture. Oi. Fala, galera. Galera, vocês estão prontos aí para o desafio de hoje que vai ser muito interessante? A gente tinha que trazer um pouquinho de verde para esse mundo deles, né, Wesley? É verdade, hein? Está faltando verde nesse negócio aqui. Olha o papo deles, K. Está faltando verde porque a gente está num bioma de neve, né? É verdade. É verdade, se você quebrar aqui, ó. Fica meio, ó. Quebra aqui. Então a gente tira a neve toda e deixa ver. Olha que barulhinho bonitinho. Não, galera, mas o nosso desafio é achar muitos e muitos diamantes porque todo mundo tem que ficar todo cheio de armadura de diamante, tá? Uh, a gente tem que ficar fudima. É porque tudo é brinquedo, meu, as armaduras, as ferramentas, as coisas de atacar, arca, tudo de brinquedo. A gente quer ver o máximo de coisa possível para ver como que é cada questão deles. Mas vamos fazer um desafio agora, galera. A gente já tem um desafio, mas vamos fazer um desafio Pra galera, pra galera A Mult vai inventar um desafio aí, pro pessoal deixar like Tá bom, é o seguinte, gente É bem simples KR, sobe aqui Meu Deus do céu Fica aí, KR Não se mexe muito Olha lá aí, Mult, quem quiser vai inventar aí Ok, KR, com licença Vai Tá, sobe Pronto, a galera tem que deixar o like e se inscrever Antes de eu derrubar o KR daí, tá bom Calma aí, deixa eu quebrar mais um pouquinho Tem que ser bom Vai lá, vai lá Vai, vai, no três No três, galera Deixa o like, vai Dois e três Agora tapa, tapa Parabéns, KR, você foi rápido demais Meu Deus do céu, olha o que os caras fazem o passar Vambora em busca dos nossos diabatons Vambora, vambora E a gente vai ter alguma coisa pra ajudar a gente? Tipo, tem, sei lá Tem, tem, tem coisa pra ajudar a gente Tem coisa pra ajudar a gente Eles são um pouquinho mais óbvios do que o normal, né, meu Quebra Galera, vocês tem que respeitar o rei Achei o Marshmallow, galera Aqui é o rei? Achei o Marshmallow Como que Marshmallow é? Isso aqui é uma bola de neve, velho Que legal É o Marshmallow Cadê? Galera, vem aqui todo mundo Todo mundo volta aqui na vila Ah, tá, toma aqui Rápido, rápido, rápido O que é isso, o que é isso? Vocês tem que respeitar o rei Ah, blá, 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 blá Ai, o que é isso? Arugório me protege, Arugório, socorre Os dois tem batido, nem que é esse aqui que eu tô na mão Eu tenho uma picareta de ouro Olha como é que é a picareta Parece um martelinho Parece uma picareta? Parece um martelinho daqueles dias E esse aqui é o capacete de ouro Então, por enquanto, galera, eu sou o rei Que bonitinho Que fofo Mano, a gente é muito fofo Olha o pão, galera Cadê o pão? Cadê o pão? Parece uma barriga de chocolate? É, mano Pelo menos parece um chafé O carvão Olha cadê, mano Meu Deus É piedade, meu Que maneiro, mano Olha a maçã, gente Olha a maçã Olha a maçã É a maçã quadradinha, velho É, uma família Eu comei de ouro Não consigo mostrar pra vocês Mano, que negóciozinho Ó, Cassio, comeu agora de ouro Desculpa, desculpa Olha, sílics Olha como é que sílics é? Parece um botãozinho O que é sílics? É o negócio aí pra fazer pederneira Tem um bicho esquisito aqui Cadê? Onde? Cadê? É o zumbi, ele tá bucado, eu acho Aí, aí, aí Ele tá usando o capacete, tá não? Sai daqui, sai daqui Não sei se é o capacete aquilo ou não Não, eu já fiz uma Minecraft Mostra, Crushing Table Que bonito, mano Calma aí, calma aí, calma aí, galera Me ajuda aqui Eu tô perdido aqui Nossa, que estranho Ajuda o rei, ajuda o rei Ninguém tá nem ali pro rei, na verdade Galera, vocês são ruins, né? Gente, olha o chique Nossa Olha o chiquezinho, que fofo Ó, muito mais bonito que o do Minecraft normal Olha isso Cadê o chique, galera? Duvido que você adivinha Que eu tô na mão É uma enxada Errou É o quê? Ó, parra do picareta de madeira Mentira Sério? Para que não É uma enxada, seu cabezudo Não Não Ele quis enganar, velho Eu pego muito mais rápido do que você porque eu sou um rei, tá? Ah, nada a ver, porque você teve sorte mesmo Então, mas por isso que eu tive sorte Eu fui escolhido pra ser rei nesse mundo do... Mano Tem feito Quebrou, né, rei? Quebrou agora Quebrou a picareta, né? Meu Deus, eu tenho uma obsidiana Tem? Mentira Tenho Eu sou o rei, galera Você tem que entender Ele quer porque é seu rei, né? Não, ele não para de falar Tipo, de cada dez palavras Galera Nossa Tá caindo uma sã dourada da árvore Olha aqui, mano Cai uma sã dourada da árvore Que ser vergonha É sério? É? Meu Deus, é muito OP Nossa O negócio tá bom aqui, galera Porra, limpa Que coisa muito bonitinho Cara, conseguiu uma shuriken aqui, ó Quem? Aqui, ó Shuriken? Shuriken? Nossa, aqui Como assim shuriken? Ah, parece bem Do Naruto, do Naruto Nossa, velho Que coisa muito maluca, na verdade Cadê a shuriken? Daí, ó Alguém que é maçã dourada? Eu queria carvão Só quebrou as folhas Só quebrou as folhas Hum, eu peguei no baú Quebra a folha aqui, ó Mas tem carvão nessa caverna aí Tem meio, ó Aqui, ó É, deve ter Não, deve ter Olha que bonito o minério do carvão É isso aqui, o carvão? Caraca, que bonito Olha, Mix Uh, gostei Parece um xadrezinho Na verdade Achei muito bonito Que legal É que, gente, assim Eu não tô enxergando nada Porque meu Gamma Bright Galera, alguém quer um espeto de churrasco? Espeto de churrasco? O que? Olha aqui Ai, o zumbi Ai, eu tenho um espeto de churrasco de pedra Meu Deus O negócio tá bom, hein, galera Olha a água Gente, olha a água Deixa eu ver Calma aí Que estranho, mano Caraca, será que isso aqui é tipo ferro? Eu acho que é O que é tipo ferro? É ferro É ferro, né? Minério de ferro É ferro Vamos pegar a ferro Nossa, velho É um mundo de Lego, né? É um mundo de Lego Ah, gente, olha o bloco por baixo Olha o bloco por baixo É, já vi, já vi Ele encaixa É muito lindo Ele é de encaixa, é verdade Que bonitinho Tá bom Dá pra dizer Não encaixa não, galera É em bloco Ah, meu Deus do céu Ai, Wesley Eu acho que você tinha que ficar mais quieto Não, não, não É brincadeira É brincadeira Só dele ficar quieto pra sempre já era suficiente É brincadeira, tadinho Vocês são muito ruins É brincadeira Não some de ruim É, aqui acabou a caverna, né? Acabou, acabou A gente precisa achar diamante logo A gente já achou ferro É, só fazer o ferro agora É, a gente já achou ferro, né, meu? Mas como é que, quais são os melhores APs? Porque não dropou nada ou o que pra mim Pera, o que? A gente pode fazer um bloco de ferro É, a gente pode fazer um bloco de ferro Que aí dropa mais ferro, mais ferro, mais ferro Pera, como assim, gente? A gente leva um bloco Ah, então a gente precisa ser nove diamantes Olha a fornalha, que bonitinho Cadê o Wesley? Eu tô aqui, galera Eu aqui, eu aqui Ah, oi, tudo bem Vou pegar uma madeira ali Galera, olha que que é isso Maçã doura, você consegue nas folhas Essa daí é boa, hein? Ele dropa das folhas das árvores É, eu acho melhor fazer mais fornalha, hein, galera Que tem muito pouco aqui Vai demorar muito, né? É, vai demorar muito Minha pedra acabou Mas, gente, a gente vai então Acabou nada, tem 11 aqui A gente tem que fazer um bloco de ferro Pra quebrar o bloco de ferro E aí ele vai dropar o quê? Vai dropar dois Um bloco de ferro Vai multiplicando, vai multiplicando E aí todo mundo Ou seja, a gente vai encontrar no mínimo nove diamantes Pra poder multiplicar, é isso? Exatamente Mas nós temos a técnica de encontrar diamante, não é, Kair? É, temos uma técnica infalível É só a gente encontrar uma fila azul Não, é infalível É, tá, tem chance de falir Tem chance de estar errado Galera, má notícia Tá ficando de noite Bora todo mundo dormir Vamos dormir, galera Vamos todo mundo dormir Cada um acha uma cama Quem ficar sem cama Vai ter que dar os itens todos Pra outro player Minha cama, calma minha cama Ai, meu Deus do céu Espero que eu ache uma cama Sai, Vila, Deus Meu Deus, não achei cama Não bota item pra ninguém, não Sai, Wesley Sai, Wesley Wesley Achei uma fornalha potente Ah, velho Eu achei que eu tinha dormido Ai, a gente ficou aqui Que cotas, velho Vamos, gente Nossa, tem monstro aqui Eu vou perder meus itens Ai, meu Deus do céu, galera Não, é sério, galera É porque eu não tenho cama mesmo Meu Deus Então todo mundo acorda Vambora A noite já Finge que a noite já passou Meu Deus Meu Deus, você vai ter um monte de monstro aqui, velho Tem muita galera Uns, 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 uns bobos Ai Vou morrer Mais um dia Mais um dia Isso tudo pra não dormir, velho Ai, meu Deus Porque eu tenho que achar cama Não tem cama Como é que a gente vai dormir? Gente, já fiz um bloco de ferro aqui Conseguiu fazer o OPR? Ai, um clope Meu Deus Olha que bonitinho Isso tudo é culpa do que essa É, culpa minha é nada É culpa do que essa Gente, olha o clube Como é que é Pegou a minha cama Não, eu não peguei sua cama Deixa eu ver, deixa eu ver Uhul Já era Tá, e aí Conseguiu fazer o bloco de ferro? Quebra o bloco de ferro Olha o bloco de ferro que bonito Legal, agora quebra Quebra o bloco de ferro E dropou três blocos de ferro E aí a gente vai quebrando aí Ajuda aí E aí você quebra mais um E dropa mais três Você quebra um e dropa três Uhul, gostei Agora cada um tem como multiplicar o seu próprio ferro Aqui, Wesley, toma aqui, ó Wesley, ele toma sua cama Desculpa Não, mas eu tô assim A picareta de pedra Então, ué, agora você tem Faz uma de ferro Faz uma de ferro Ah, é verdade Eu já sabia Não, já sabia Miserável é um gênio Eu só tava testando vocês, né Quase essa bica O gênio é um miserável Olha como é que armadurinha É bonitinho Ai, boa Armadurinha bonitinho A abertura, gente Tem alguém um bicho me atacando É um esqueleto É esqueleto Vai também atacando aqui, ó Com licença Ele gostou de você Eu só tome essa espadada Eu acho que eu tô batendo nele com a espada, né, velho Não sei Gente, é isso? Eu acho que a gente tem que descer agora, hein Agora é achar o diamante, né Correndo, hein Pra todo mundo ficar com o diamante Pra todo mundo ficar com a armadurinha de diamante Agora eu estou com... Ah, vou fazer o... Ai Olha a tesoura que legal Olha a tesoura que legal Tem maçã nas árvores, Migs É, Migs Só cortar a folha Vamos lá Como você tá fazendo isso tão rápido? Um tesoura Caraca, Migs Não sabia? Galera, eu continuo sendo o rei Então acho que é melhor me respeitar, hein Fala rei, senão tem que proteger a gente Você tem que matar os esqueletos aí Não, é você que tem que proteger o rei, doido Não, você tem que proteger o reino Não, mas vocês são cavaleiros do reinado Pô, vocês tem que parar de falar, hein Tô falando sério, hein, velho Ah, mas se a gente parar de falar O vídeo não vai ter graça nenhuma É, ele tem razão É verdade É que eu acho que só eu e o Kair A gente devia falar ainda Ah, ia ficar sem graça Vocês dois não tem graça Brincadeira, galera Ai, meu Deus te amo Aí pode fazer outro vídeo, né De quem fica mudo mais tempo Eu vou pra ela Aí é bom Gente, que tal a gente cavar pra baixo Tipo, realzinho É, agora a gente tem que cavar pra baixo Até não querer mais também, né Vocês fizeram escudo, gente? Como é que escudo é? Camada 11, né, galera? Eu fiz escudo Camada 11, tô indo, gente Beijinhos pra vocês Eu já fui, galera Ih, achei de diamante Cadê? Tá na camada 11, já? Bora, Wesley Bora, eu e você Vamos achar diamante primeiro Que o Kair e a Múlti Não, vamos Kair Vamos Kair Eu e tu e Kair Eu e tu e Kair Eu não quero competir, gente Vamos Kair Ai, meu Deus E o Wesley Ai, Wesley Por que isso virou uma competição do nada, galera? Vamos Kair Gente, o zumbizinho é tão bonitinho Ele tá sorrindo E a Múlti tá aqui, Kair Ô, Wesley Como assim? Você já viu o zumbizinho? Não É, não Ele fica sorrindo Ele fica sorrindo Mas dói pra te pegar, né, amor? É isso mesmo Aí não adianta nada Mano, o barulho de quebrar bloco é tão só de espatóide Chegamos, hein? Chegamos Chegamos Não, chegamos não Tamo no 15 aqui Ai, meu Deus Eu tô no 12 aqui, ó Tomar cuidado Tem lava aberta aqui, meu Nossa, tem uma pernudo sinistra aqui, meu Pra mim tá tudo escuro Nossa Galera, olha um bloco novo aqui Que legal esse bloco aqui, ó Duvida de alguém pisar aqui nesse bloco É um bloco novo Isso não é bloco novo, não, Wesley É lava Ah, Shed Diamante Aí você... Aham Mentira Mano, você é muito rápido Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não achou? Não achou? É, não achou Eu não duvido Eu juro que eu não duvido de nada Mano, é sério Eu desci naquela caverna inicial do jogo Eu desci três bloquinhos literalmente me descendo Tinha uma caverna embaixo dela Lápis lazulho, Wesley, olha só Vou fazer o truque Vou fazer o truque, hein, KS Lápis lazulho Diamante Nossa, o diamante tão bonitinho Tá quadradinho Sai fora Eu queria achar diamante sozinha Eu não queria ir com o KR Nossa, meu Mentira Não deu certo Tá, beleza Tô bem, tô bem, tô bem E o que é isso aqui? Achei diamante Opa Achei diamante Achei Eu achei diamante primeiro Eu achei diamante Todo mundo acha, né? Todo mundo acha Oito diamantes, hein, KS Já dá pra fazer um bloquinho pra gente multiplicar, hein Não dá porque precisa de nove Ah, e você também não achou diamante, seu cabeçudo? Acabei de achar o negócio do robinho Se ele funcionou Mas você já tinha achado diamante, não tinha? Eu tinha achado pouco Só tinha três Mas eu tenho oito Ah, você tem oito Você quer oito no total Mas eu tenho oito aqui também dá pra fazer Olha, eu giro Ô, KS Eu fiz o negócio do lápis de lázul e funcionou pra mim Pra mim não funciona não Mas que bom que funcionou pra você Deu certo, meu Vamos voltar lá pra cima Vamos voltar lá pra cima Vamos Você volta aí e a gente vai dar TP pra você É verdade, eu tô preso Tô com medo aqui já Eu só queria um diamante, velho Mas você vai ter um monte agora, Mix Bora, vai Cadê? Toma, quer fazer aí Tá, vou fazer então Vou fazer então O diamantinho é tão bonitinho Você viu, Mix? O diamantinho como é que é? Não, deixa eu ver Um bloquinho de diamante, galera Olha como é o bloquinho de diamante Agora, olha aqui O rei do Minecraft Em cima do bloco de diamante Caraca, ele parece um bloco de gelo É, mas aí, ó Agora tem dois diamantes, ó Deixa eu pegar, deixa eu pegar Aê Parece um aqui Calma que eu vou botar pra todo mundo aqui, ó Um pra você Pra você Pra você E um pra mim É mesmo, você quer mesmo? Esse bloco de diamante ele dropa Ele dropa uma Ele dropa neaderita Nossa, ele dropa neaderita Vai ficar forte demais Caraca, velho Ele dropa neaderita Ele dropa Como é que é o nome? Tridente Sim, ó Olha o que eu ganhei Ah, dá pro Wesley usar, né, galera Que ele só tem um Para de me Tá caindo Meu Deus do céu Que isso? Pera Tridente dá dano? Lógico Tipo, muito dano Sim, mix Um tridente muito forte Será que existe alguém noob no Minecraft aqui? Porque eu não tô sabendo, não, sabe? Eu acho que tem Caraca, ó Eu quero tentar me dar uma tridentada na cabeça Deixa eu ver É só você jogar pra cima Fica aí embaixo que ele cai Dá no Wester Ele coloca na boca E te acerta a cabeça Você vai me dar uma tridentada Vou te dar uma 1 dentada Au Nossa, dá muito dano Sim Meu Deus O importante é que a gente dá um diamante agora, hein, gente Não tamo não Não fizemos um negócio aí É Para, você para, hein, cara Você para Não, não para não Para de me queimar Por que ele tá me queimando, esse garotinho? Porque você me matou, ué É, você deu várias tridentadas nele, mix Olha só, me jogou a tridenta de novo Agora arrumou briga Eu sou o rei do Minecraft Ah, morreu Eu morri só de chegar perto de ti, mano Ah, vermelho, eu sou o rei do Minecraft Ai, diamante é muito fofo Pensar na sua camisa grande Diamante muito fofinho Que isso, cara Falei que susto porque ele chegou perto de você Ah, tá, tá, entendi agora Tô com medo Ah, bom, não, tudo bem Me equivoquei, me equivoquei Você equivocou mesmo Galera, infelizmente não vou poder ficar full diamante Porque eu tenho uma coroa E eu não posso perder o meu reinado no Minecraft Ah, me poupe, né, menino Que garoto bobo, mano Muito Eu não posso perder o meu reinado Agora somos reis de gelo, meu E eu acho que esse bioma aqui foi bom pra gente Porque agora a gente tem um contrato, tá ligado? Olha só, eu full netherita Que coisa legal, meu Mano, olha isso Olha pra fazer full netherita Olha, gente, olha isso Olha, ficou bom ninja A gente no gelo É o K-Rinja 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 Esse não dá pra me confundir com a Elsa Alguém vem aqui Lerico, mas tem que cantar música Tá bom, tá bom Lerico, Lerico Tá bom, tá bom, chega, 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 chega Tô brincando, tô brincando Pegadinha Tá tudo louco? Briga de trident Pô, eu quero isso também Porque eu não tenho trident Eu quero trident também Briga de um trident Vamos lá Aí só o Edric É, o Wesley vai ganhar da gente Claro, né Mas é uma coisa que vamos lá Injusto, injusto Injusto Cadê todo mundo? Vamos se reunir aqui, galera Vamos O objetivo era ficar full diamante E a gente acabou ficando full netherite Aqui, né Eu e o K-Rinja Eu gosto mais de azulzinho Tá, pode ser Eu também gosto muito de azul Muito, parabéns pelas suas coisas Tinha que ter um minério vermelho Não tem Tá, galera Então eu acho que foi isso aí Conseguimos concluir o desafio Você que gostou Deixa o seu like Por favor, não se esquece Não se inscreve aí no canal Se ainda não é inscrito E ativa o sininho Kair, fala uma palavra secreta aí Pro pessoal Não, não, não Pera aí, Kair Pera, você não Tem que ser o Ed Nossa, mas pera aí, meu Toma uma flechada aqui então Olha o Ed Não, não, não Pera aí Vai, vai lá Vai lá Fala uma palavra secreta, Kair A palavra secreta vai ser Lego Exatamente, Lego E quem comentar Lego recebe o quê, Kair? Quem comentar Lego Pode ganhar um super coraçãozinho No seu comentário E é isso aí Dá tchau aí, pessoal Tchau Tchau